Você está ouvindo? Chegamos aqui já na terceira, não deu para gravar os outros lá porque eu estava enrolado no telefone com um monte de problema Obviamente Na última entrega, olha só aqui Começou a chover de novo, né? A merda faz, cara Puta merda, né? Veja que o cara está vindo aqui A merda vai mandar para caminhão desse jeito aqui, bicho Ah, não estou vendo nada lá atrás Puta merda, velho Caralho, mano Vamos ver se eu coloco pelo menos para não molhar os comandos aqui do caminhão Ai, porra Ah, não, estou indo lá em cima do piquete lá Não vai também, não Porra Porra Tem um guarde-rei ali Cuidado aí, caralho Vai pegar no muro aqui, hein Cuidado aí, caralho E aí O que é isso? O que é isso? Agora não sei se tá bom lá? Não, acho que não vai tá não. Agora sim. Vai ficar com o cavalo todo mesmo. Vai ficar com o cavalo. 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 Ih caraca, lá a porra ali vai pegar no pneu. Vai ficar com o cavalo. 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 Ó, passou. Agora passou. Vai ficar com o cavalo. Depois que eu acabei de manobrar, fiz tudo, parou de chover. Justamente. Vai ficar com o cavalo. Vai ficar com o cavalo. Vai ficar com o cavalo. Comecei era uma hora. Já são dez horas. Já vai pra quase onze horas de trabalho. Já vou fazer três merrecas. Três merrecas só. Três merrecas só. E aí... Piora. Essa chuva aí fodeu com o meio mundo aí. Vamos lá. Eu vou chegar lá meia-noite e meia, chegar em casa quase uma hora da manhã hoje. Não rendeu não. Hoje não rendeu. Não rendeu. É, aqui agora é fazer os quilômetros e tudo aí de volta, né? Já tinha uma cara já que eu não vinha aqui dentro. Isso aí tá doido. Acho que desde quando começou a pandemia, não... Não rendeu. Tanto mesmo com o caminhão eu não vim aqui, não tinha voltado mais aqui mesmo. Nem era com o caminhão não, porque estava tudo fechado, desde fevereiro. Tanto mesmo com o caminhão eu não vim aqui. Tanto mesmo com o caminhão eu não vim aqui. Tanto mesmo com o caminhão eu não vim aqui. Tanto mesmo com o caminhão eu não vim aqui. Tanto mesmo com o caminhão eu não vim aqui. Tanto mesmo com o caminhão eu não vim aqui. Eu não vim aqui. Eu não vim aqui. Eu não vim aqui.